O primeiro me chegou, como quem vem do florista Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista Me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha Me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha Me encontrou tão desarmada, que tocou meu coração Mas não me negava nada, e assustada eu disse não O segundo me chegou, como quem chega do bar Trouxe um litro de água ardente, tão amarga de tragar Indagou o meu passado, e cheirou minha comida Vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida Me encontrou tão desarmada, que arranhou meu coração Mas não me entregava nada, e assustada eu disse não O terceiro me chegou, como quem chega do nada Ele não me trouxe nada, também nada perguntou Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer Se deitou na minha cama, e me chama de mulher Foi chegando o sorrateiro, e antes que eu dissesse não Se instalou feito um poceiro, dentro do meu coração